Sacode Brasil Eu vi o céu nos um dos olhos da menina Peguei a estrada pra vitória Fui rever minha capixaba A meu Brasil Salvador é logo ali Bahia boa, tem canoa, nina boa E nós à toa Aracaju curte o meu som Nervoso, cara? Sabe que eu torço muito por você, né? Você é um grande amigo meu Eu amo, cara Vou tentar até onde der Cara, já deu uma hora Eu vou lá no lugar que eu marquei com ela Tá um beleza, fala Boa sorte, hein? Obrigado Como está o Skate em Uberlândia hoje? Skate em Uberlândia hoje Caminhando muito bem Com duas pistas públicas novas Do Parque do Sabiá E do Jardim América Skate Park Pronto? Pronto O que te traz ao Parque do Sabiá? Bem, eu adoro ver esses parques Quais são os motivos Que te trazem ao Parque do Sabiá? Bom, eu venho muito aqui Pra caminhar Pra estudiar a natureza Mas hoje realmente Eu fui aqui só pra resolver O problema do meu coração Agora você vai fazer pra mim Uma cara, assim Uma cara de séria Continua séria E do jeito Tudo bem, Lucas? Tá passando mal? O que é que você tem de tão importante pra falar comigo? Fala É que não é fácil Sua namorada tem toda razão De não querer ver você perto de mim Como assim? É que eu te amo O que? E aí, o que ele queria com você? Você nem imagina Ele estava se declarando pra mim Até que enfim Ele tomou coragem Você já sabia que ele gostava de mim? Eu e todo o resto da humanidade Night becomes the dawn To prove that love goes on It's written in the stars And in my heart of hearts With you is where I still belong Through every page we turn Each lesson that we learn Will finally set us free Or bring us to our knees But love is right and overwrought We know we can say We gave it all We gave it all for love Each step of the way We gave a song We gave it all for love All for love To reach into your heart No matter where you are I promise we will find a way